É isso aí, amigos! Estamos chegando na nossa reta final do Março Sem Tabu, que eu abordei temas que vocês sugeriram, e hoje eu vou falar sobre um tema que eu já falei, na verdade eu faço todo ano, que é falar sobre atualização, o que há de novo no tratamento de hemorróidas. Só lembrando, se a sua sugestão não virou vídeo esse mês, não se preocupe, eu continuo lendo os comentários, fazendo vídeos, então podem continuar sugerindo. Então vamos lá, quais são os tratamentos atuais de hemorróidas? Olá, me chamo Marcelo Werneck, se é a sua primeira vez aqui no canal, lembra de se inscrever, e gente, curte o vídeo, clica no joinha, não custa nada, e vocês me ajudam a fazer mais vídeos pra vocês. Então vamos lá, vamos ver como que é o tratamento atual de hemorróidas. Bem, então eu vou falar inicialmente o que todo mundo deve fazer, mas se você só quer saber a parte de procedimentos, aí pula pra esse minuto aqui, que lá eu vou falar quais são os procedimentos, tanto cirúrgicos quanto de consultório. Mas vamos lá, hemorróidas são aqueles vasos de sangue presentes ali na região do ânus, que nem algumas pessoas começam a causar sintomas, começam a sair, sai pelo ânus, pode inchar, pode até sangrar. E o mais importante é que hemorróidas são benignas, não viram câncer, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então nós vamos tratar aquela pessoa que tem sintomas. Quem não tem sintoma, a princípio, a gente poderia só acompanhar. Então vamos lá, se a pessoa tem sintomas de saída de hemorróida, de sangramento, normalmente isso tem a ver com esforço na hora de ir ao banheiro ou trauma na região. Então o primeiro passo no tratamento de hemorróida sempre é um bom funcionamento intestinal. Isso a gente vai conseguir com uma alimentação adequada e um estilo de vida saudável. Essa alimentação saudável o que que é? É uma alimentação que estimule um bom funcionamento intestinal sem forçar a região do ânus. Bom funcionamento intestinal o que que é? Aquela pessoa que vai ao banheiro três vezes por semana, a princípio tá bom, se esse é o ritmo dela mesmo, desde que as fezes não fiquem muito duras, porque quando a pessoa vai com um intervalo maior, às vezes as fezes vão ficando mais duras. E também aquela pessoa que vai até três vezes ao dia, desde que não seja diarreia. Então a gente tem que tentar ficar nesse intervalo, sempre lembrando da importância da consistência das fezes. Se as fezes estiverem ficando muito duras ou muito aguadas, isso não é bom, força a região do ânus e pode piorar o problema de hemorróidas. Fora isso, tem a questão de estilo de vida. A pessoa deve praticar atividade física. Caminhada seria muito bom se quiser fazer uma corrida, uma luta, qualquer atividade física já é bom. Mas a melhor pro funcionamento intestinal seria a caminhada. Então tenta colocar na sua rotina, fazer caminhada ali três a cinco vezes por semana, tá bom. E além disso, no estilo de vida a gente tem que lembrar o seguinte, trauma na região do ânus favorece a piora de sintomas de hemorróidas. Então pare com o uso do papel higiênico. O papel higiênico, ele tem esse nome, mas ele não é muito higiênico. Ele não limpa direito e ele traumatiza a região. Então o ideal é que a pessoa lave a região do ânus depois de evacuar e depois só seque aquela região ali. Outra opção seria o uso dos lenços umedecidos. Desde que sejam aqueles lenços sem perfume, né, poderiam usar com cuidado, tenta não traumatizar a região, não passar muitas vezes, passa só o suficiente pra ficar limpo. Outra questão que é muito importante, aquele apoio pros pés na hora de evacuar, apoia os pés um pouco mais alto, facilita a evacuação, porque corrige aquela posição inadequada dos vasos sanitários. Outra questão que pode ajudar muito quem tem problema de hemorróidas são os banhos de assento. Aqui no canal tem alguns vídeos específicos sobre esse assunto e eu particularmente gosto muito do banho de assento, porque ele ajuda muito na resolução dos sintomas. Ele pode ser tanto morno quanto frio, dependendo da situação. Então explora aqui o que vocês vão achar no canal, vídeos sobre cada um desses temas. Mas em geral, o banho de assento com água morna relaxa a musculatura, dando um alívio de sintomas, aquele sintoma do músculo tá mais travado, ajuda na resolução da trombose, desinche o tecido, então é muito bom. E ajuda a cicatrizar também pequenos machucados ali. E o banho de assento com água fria faz os vasinhos de sangue fecharem, então naquela situação que tá tendo um sangramento, ele pode ajudar. E também pode ajudar na dor. Em alguns casos a pessoa tem mais alívio com o banho frio do que com o banho morno. Aí vai adequando de acordo com a sua situação. Esses são os cuidados básicos. O que vem agora de tratamento que a gente pode fazer com medicamentos? Existem alguns medicamentos que a gente pode usar. Por exemplo, os flavonoides, né? Tem a diosmina e a esperidina. Além disso, tem alguns fitoterápicos, né? Castanha da Índia, que tem benefícios sim e que podem ajudar no controle de sintomas. Agora, se a situação tá ficando de a pessoa usar com frequência, aí tem que ver se não há um tratamento melhor. Então, se tá precisando usar aquilo ali quase que de forma contínua, procura atendimento. Por quê? Pode ser necessário algum procedimento que nós vamos ver logo, logo. Além disso, existem as pomadas. Tem um vídeo aqui no canal específico sobre as pomadas, o que pode acontecer se a pessoa ficar usando pomada. Não deve ficar usando sempre. O que os estudos mostram? Que as pomadas são pra tratamentos pontuais, pra usar quando tem sintomas. Agora, se tá usando com uma frequência muito grande, aí sim vão surgir os efeitos colaterais. Então, não é um tratamento a longo prazo. A pomada é pra situações específicas. Se vira um tratamento contínuo, ela não é adequada. Então, se você tá usando pomada e tá sempre precisando daquela famosa pomadinha pra hemorróida, então tá na hora de procurar atendimento, porque pode ser o caso de precisar de algum procedimento, que é o que nós vamos falar daqui pra frente. Os procedimentos nós vamos dividir em procedimentos feitos no consultório e os procedimentos feitos no bloco cirúrgico. Nos procedimentos de consultório, nós temos algumas opções. Aquela pessoa que tá numa crise de hemorróida, que é quando a hemorróida tá inchada, dura, arrocheada, nessa situação, o procedimento que a gente pode fazer seria a trombectomia, que é a retirada daquele coágulo que se formou nas hemorróidas. É um procedimento tranquilo, em geral não necessita de anestesia. O que a gente faz é drenar o coágulo. Faz uma mínima incisão ali com uma lâmina e comprime aquilo ali que vaza o coágulo, dá um alívio. Naquelas pessoas que estão com muita dor, isso pode ajudar. Agora, esse tipo de procedimento não é pra todos os casos. Existem tromboses em que toda a circunferência do ano está cometida. Nesse caso, não é uma boa opção. Existe também a possibilidade de fazer a cirurgia definitiva nessa situação. Ou seja, a pessoa tá tendo uma trombose, uma crise de hemorróida, e nós vamos fazer a cirurgia definitiva. Na maioria das vezes, não é a conduta que a gente vai tomar. Porque aquele tecido tá muito inchado, então pode não ser a melhor hora pra aquilo. Mas é uma possibilidade e os estudos mostram bons resultados também. E outra opção de tratamento dessas crises é o tratamento expectante, ou tratamento clínico, que a gente vai esperar melhorar só lidando com os sintomas. Então usando analgésicos, pomadas, que nessa situação podem ser bem indicadas. Então a gente vai lidar com os sintomas pra crise melhorar. Porque a crise vai melhorar espontaneamente. Além disso, nós temos outras opções de tratamento de consultório. Por exemplo, a ligadura elástica. A ligadura elástica a gente vai usar naquele paciente que tem hemorróida no dia a dia. Principalmente a saída ou sangramento da hemorróida interna. Nesse caso, é um procedimento que a gente faz no consultório. Também não dói. A pessoa pode continuar trabalhando e resolve muito bem. Os estudos mostram que pra hemorróidas grau 2, o tratamento é tão eficaz quanto a cirurgia. Nós temos outras opções também. Por exemplo, a escleroterapia. Que nós vamos injetar uma solução na hemorróida. E que vai fazer aquele tecido secar, fibrosar. E com isso vai diminuir o tamanho da hemorróida. Também tem bons resultados. Também é um procedimento de consultório. Não necessita de anestesia. A pessoa pode voltar a trabalhar. Não tem necessidade de se afastar. Então é um tratamento muito bom. Esses procedimentos que eu falei. Tanto a ligadura elástica como a escleroterapia são procedimentos minimamente invasivos. A recuperação é rápida. Então é muito bem tolerado. E são indicados para as hemorróidas internas. Principalmente de grau 2. Além disso, nós temos também outro procedimento. Que seria o infravermelho. Que é a aplicação do infravermelho nas hemorróidas. Também é um procedimento de consultório. Também é muito bem tolerado. Ele só é menos difundido. É mais difícil de achar o profissional que faça esse tipo de tratamento. Mas também é muito bom. Ok. Então nós vimos aí a mudança de estilo de vida. O uso de algumas medicações. E nós vimos os procedimentos de consultório. O que sobrou depois disso? São os procedimentos cirúrgicos. Aqueles procedimentos que a gente vai para o bloco cirúrgico. E aí nós temos várias opções. Nós temos que ver o que é melhor para cada caso. Inicialmente nós temos a técnica convencional. Que a gente vai tirar o tecido de hemorróida. Essa técnica, ela é muito boa. Por quê? A gente consegue tirar a hemorróida externa. Hemorróida interna. Hemorróida mista. E a gente vai adequar a técnica àquele caso. Então mesmo que a pessoa tenha hemorróidas em toda a região do ânus. A gente consegue direcionar o tratamento para resolver o problema. Qual é a desvantagem da técnica convencional? É a dor no pós-operatório. Que é famosa. A gente vê vários relatos. Alguns até relatos engraçados que circulam pela internet. Fala exatamente disso. Que a pessoa vai passar um período ali que é um período mais difícil. E realmente dói. Em geral, na maioria dos casos, não dói tanto quanto as pessoas esperam. Mas tem situações que dói sim. Então tem que usar os analgésicos, os cuidados, usa as pomadas, banho de assento. Tudo isso pode ser usado no pós-operatório de acordo com a orientação do seu médico. É uma técnica muito boa, resolve muito bem. Mas tem esse porém aí. Ainda na técnica convencional, nós temos algumas opções de técnicas. A gente tem a técnica aberta, chamada também de Milligan-Morgan. Que a gente vai dar um ponto interno, mas vai deixar a ferida da hemorroida aberta. Nós temos a técnica fechada, também chamada técnica de Ferguson. Que a gente vai fechar toda a ferida. E nós temos técnicas aí intermediárias, parcialmente fechadas. A gente pode usar essas técnicas, em geral, pela literatura, elas são bem equivalentes. Não há um grande benefício de uma em relação às outras. Diferente do que a gente pode acreditar, os estudos não mostram diferença de dor. Ferida aberta ou ferida fechada. Por quê? A ferida passa pelo canal anal, que é a região onde passam as fezes. E é isso que vai desencadear a dor no pós-operatório. Ok, então pensando exatamente nessa questão da dor, foram desenvolvidas técnicas minimamente invasivas. Ou que não abordam essa passagem do canal anal. E isso levou a uma redução importante da dor. Essas técnicas, as mais conhecidas, seriam a técnica por grampeamento. Seria o PPH. Também a técnica THD, que a gente vai identificar a artéria que vai para a hemorroida. Nós vamos ligá-la e nós vamos dando vários pontos ali na hemorroida, sem tirar nenhum tecido. Essas técnicas, elas têm um resultado muito bom e elas não estão associadas àquela dor no pós-operatório. Elas também têm suas vantagens, desvantagens e situações em que se aplicam ou não. Essas técnicas, elas não tratam hemorróidas externas. Então elas têm essa desvantagem em relação à cirurgia convencional. Na cirurgia convencional, a gente vai tirar todo o tecido que a gente quiser. Mas com o problema da dor. Nessas outras técnicas, a gente não tira tecido ou tira só na parte interna e ela não tem dor no pós-operatório. Então nós temos que tentar ver quem é o melhor paciente para cada técnica. Se o principal problema da pessoa é sangramento ou prolapso, essas técnicas são excelentes. Prolapso é essa saída da hemorroida. Então se a queixa é a hemorroida interna saindo, essas técnicas são ótimas, resolvem muito bem. Além disso, existe uma técnica mais recente, chamada técnica Rafaello, em que é feita uma radioablação. Ou seja, vão emitir ondas de rádio dentro do tecido da hemorroida, que vai causar uma coagulação e depois uma necrose daquele tecido. Essa técnica, a princípio, também está associada a menos dor, desde que a gente pegue naquela região ali, a região mais interna, as hemorroidas internas. Então teria aquela questão da limitação dessas outras técnicas também. A gente poderia fazer a radioablação das hemorroidas externas também, mas aí com o risco de a pessoa ter dor no pós-operatório. O vídeo ficou um pouquinho longo, né, em comparação com os vídeos que eu faço aqui no canal, porque eu quis falar de todos esses passos, né, do tratamento de hemorroida. Lembrando que, primeiro, a gente faz mudança de estilo de vida, banhos de assento, tratamento clínico. Se não resolver, aí nós vamos entrar com aquelas medicações e, possivelmente, alguns procedimentos. Chegando na última etapa, seria a cirurgia que a gente vai indicar para aqueles casos que a gente não conseguiu resolver os sintomas com os outros tratamentos. Então, lembrando, gente, hemorroidas são benignas e a gente vai tratar de acordo com os sintomas. Espero que o vídeo tenha ajudado. Lembra de curtir o vídeo, gente. Só clicar no joinha não custa nada. Vocês me ajudam a fazer mais vídeos. Se inscrevam no canal e, lembrando, o canal continua, pode continuar mandando sugestão de temas, fazendo suas perguntas. Eu só não consigo responder a todos, porque são muitas perguntas, são muitos vídeos, então não tem como responder a todo mundo. Mas eu estou sempre lendo e, se você quiser que eu responda a sua pergunta, participa da minha live. Na live eu vou responder na ordem, então já entra cedo e já manda a sua pergunta, que eu vou responder com certeza. Um grande abraço e vejo vocês logo, logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.